Depois de dois anos, faz dois anos que a gente não consegue se reunir, foi um momento ímpar, onde a gente pôde atualizar como que estão caminhando as diferentes ações, diferentes propostas, diferentes trabalhos, e rever os nossos desafios de forma coletiva. Para mim foi muito proveitoso, fechamos hoje com chave de ouro, onde a gente teve de manhã a apresentação do IEF, do PRA, que é uma ferramenta excelente que o Estado está implementando. Posteriormente, a gente teve também uma fala do município de Mariana, falando um pouquinho a respeito do crime ambiental, o Rio Mariana, o que reverberou isso, a importância da polícia militar, que a gente faça com que o sistema realmente aconteça. E por fim, agora estamos finalizando com a posse dos membros do Doce, a composição maravilhosa, onde as pessoas que nos representam realmente nos representam. Eu vou embora alimentada, né? Vamos finalizar também, o final agora com a visita técnica até a Cachoeira dos Andorinhas, que é o principal ponto de captação da água daqui de ouro preto, né? E embora alimentados aí, cada um para a sua residência e fortalecidos para continuar com esse voluntariado em prol das águas.